Música 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 Na morte no conto, se tente é a volta de casa Disponso que no vento, é a zona é a volta de casa Na morte no conto, eu nunca, na luna, na luna, eu dormo Se tente é a volta de um momento, se tente é a volta de casa Se tente é a volta de casa O que é isso? O que é isso?